A gravação está iniciada. Obrigada. Vamos continuar, então, com a sessão do dia 5 de agosto, na parte da manhã. Estamos agora no processo de número 40, de relatoria da conselheira Viviane, a recorrente à Fazenda Nacional, interessada em Instituto de Florestas do Paraná. A conselheira, a senhora está com a palavra. Então, iniciando o relatório, a recorrente à Fazenda Nacional, faço no Acordo 1101-00443, de 2011, que decidiu sobre as normas gerais de direito tributário, questão do artigo 138 do CTN, não tem condão de afastar a multa moratória, aplicação de multa necessidade de previsão legal, nulidade de lançamento. Claro, é nulo o lançamento do auto-infração, que formaliza a multa de moro, por falta de previsão legal, para aplicação de ofício desta. Então, o auto-infração, de folha-se, de respeito ao lançamento de multa de moro sobre contribuição social recolhida temporaneamente. Considerando ter denunciado spontaneamente os débitos, os contribuintes, se devem recolher qualquer multa, pagando apenas o tributo, o juro de moro. A esquização em procedimentos de auditoria interna da CTF, identificadora, descoladora do cálculo, considerar devidas multas de moro e lavrou o auto-infração exclusivamente para a cobrança de tais multas. A decisão de primeira instância manteve, generalmente, o lançamento, o argumento de cobrança de multa de moro sobre crédito tributário recolhido em atraso, está em conformidade com os artigos 43 e 61 da Lei 9.430, mesmo na hipótese de denúncia contínua pelos contribuintes. Inconformado a essa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CAC, a primeira turma, então, ordinária da primeira sessão, no novo lançamento, por vício material, ao concluir que a base legal relacionada ao auto-infração não permite o lançamento de ofício da multa de moro. Além disso, considerando as alterações do texto do artigo 44 da Lei 9.430 ao tempo do lançamento, não havia previsão legal para o lançamento de ofício de qualquer multa no caso de pagamento desse tempo desacompanhado em multa de moro. Deixando inconclusa a discussão acerca do cabelo de moro em caso de pagamento espontâneo. Cientificada da decisão que anulou o lançamento, o vício material, o PGFN apresentou recurso, defende a existência de divergência em relação às seguintes matérias. Primeira, anulidade do lançamento por imprecisão do enquadramento legal da infração. E, segundo, a natureza do vício de anulidade do lançamento se formou o material. No que toca a primeira matéria, ela argumentou, aqui eu vou pular, ela trouxe os acordos paradigmas, porque essa parte não foi admitida. A segunda matéria, então, recorrida, que foi admitida, de respeito à natureza do vício constituído por contrariedade ao artigo 142 do CTN, se material ou formal. O PGFN assevera que a imprecisão do enquadramento legal da infração, que alega ser a razão da decisão pela anulidade do vício material, representa a contrariedade do lançamento ao artigo 142 do CTN. Nesse passo, a dúzia de divergência em relação a decisões de outras câmaras, que defende que a imprecisão do enquadramento legal da infração, por causa do sujeito passivo, ou seja, a contrariedade ao artigo 142 do CTN, gera anulidade por vício formal. Indicou como paradigmas águas para sustentar a divergência, e esse esquecido aqui é as cimentas, que é o Acordo 301, 31, 801, que trata do processo de necessidade fiscal, anulidade, vício formal, descumprimento de requisitos essenciais do lançamento, como omissão dos fundamentos pelos quais estão sendo exigidos os tributos e aplicados as multas e acréscimos leais, além da falta de pré-intimação estabelecida na legislação específica, tudo em contradição do discurso no artigo 142 do CTN e artigos 11 e 59 do decreto 72.3.5, autoriza a declaração de unidade desse lançamento por vício formal. O Acordo 303, 33, 365, é o segundo paradigma, por causa do ITR, vício formal, acesseamento de defesa, anulidade de lançamento, constatadas a insuficiência na descrição dos fatos do enquadramento legal é de se reconhecer a anulidade de lançamento por vício formal, cessamento de defesa. A imprecisão do lançamento é particularmente notada na identificação do sujeito passivo, na caracterização do imóvel sobre o qual deve recair o lançamento, na descrição da motivação respectiva do enquadramento legal para a atuação. O presidente da Câmara, na primeira sessão, julgamento, competente, então, para análise, deu um seguimento parcial apenas em relação à segunda matéria combatida. O contribuinte foi cientificado desse seguimento parcial e apresentou contra-razões que alega em síntese que a falta de enquadramento legal do lançamento configura vício material porquanto afeta o aspecto essencial e interno ao lançamento. Então, esse é o breve relatório. Pode provar, conselheira. Pode provar, então, conhecimento, aqui a competência da Câmara Superior, para conhecimento dos recursos divergentes, que apresentam uma divergência, artigo 67 do ICAF de 2015. O recurso especial fazenda era ataca o fundamento da decisão que considera que a base legal relacionada no alto de infração não permite o lançamento de ofício da multa de mora, bem como que não existe previsão legal para tal lançamento nos casos de pagamentos a destempo descompanhados de multa de mora. O presidente da Câmara de Recorrida admitiu parcialmente tão recurso, verificando a presença dos pressupostos apenas em relação à matéria natureza do vício e nulidade do lançamento, formal ou material, para concluir em juízo de cognição sumária pela caracterização em parte das divergências e as interpretações solicitadas. E aqui eu transcrevo o trecho do acórdão do despacho da multilidade que conseguiu notar enquanto a decisão recorrida entendeu por anular o alto de infração por vício material, os acordos paradigmas apontados já referidos decidiram de modo diapertalmente oposto que o descumprimento de requisitos essenciais do lançamento autoriza a declaração de unidade desse lançamento por vício formal, que é o primeiro paradigma, e constatada a insuficiência na descrição dos fatos e no enquadramento legal, é de se reconhecer a unidade do lançamento por vício formal e cerceamento ao direito de defesa, que é o segundo acordo do paradigma. Então, eu confirmo aqui o despacho de agendizividade indica que essa análise trouxe a suficiência na demonstração da similitude entre os casos para comprovação da divergência, considerando então presentes o pressuposto para o fim de conhecimento do recurso. Não sei se vão querer discutir ou se eu posso seguir o mérito? Pode seguir, pode seguir, depois discute. Em relação ao mérito na matéria de metida para a discussão, o BGFN fixou na natureza do vício que levou a noção do lançamento, pedindo que seja considerado natureza formal. Na hipótese dos autos, o acordo reclamou a autodifração por indexistência de previsão legal para o lançamento do ofício da multa de mora, declarando a funcionalidade material. O voto contutou após referir os dispositivos legais mencionados no lançamento do ofício da multa de mora, foram os artigos 105, 160 da lei do CTN, artigos 4, 3 e 1 da lei do 430, artigo 9, parágrafo 1, 10, 4, 6, 6, 6, de 2002, afastou os que seriam totalmente impertinentes e manteve sobre a análise somente os artigos 43 e 61 da lei do 430 para, ao final, concluir nos seguintes termos. Aí que eu transcrevo, em conclusão, a base legal relacionada à nota de infração não permite o lançamento de ofício da multa de mora. Além disso, considerando as alterações de texto do artigo 44 do artigo 1330 ao tempo do lançamento, não havia previsão legal para o lançamento de ofício de qualquer multa nos casos de pagamento desse tempo desacompanhado da multa de mora. Por essas razões, voto por anular a nota de infração por vício material. Neste som do time, licença. Então, aqui retomando. Reforçando esse entendimento, a declaração de voto da Luz Conselheira Lili Pereira Bessa, no caso, ela acrescentou o fundamento para sustentar o caso e a hipótese de imputação proporcional do pagamento os seguintes termos. Verdade, uma vez constatado o recolhimento em atraso desacompanhado da integralidade dos acréscimos moratórios previstos em lei da autoridade organizadora mediante imputação proporcional do pagamento, determinar o principal que deixou de ser recolhido e, assim, promover a cobrança da parcela que, declarada como presente caso, não restou quitada com aquele recolhimento. Aqui entendo que, de fato, o vício apontado está relacionado à realidade representada por meio do ato administrativo de orçamento, prestando inequívoco que o erro não afetou formalmente o lançamento, mas evidenciou sua impossibilidade. Nesse caso, trata-se de ato praticado por erro de direitos estando desprovido de recolhimento legal e entendo por erro de direitos desacosto de rosto dentro do fato concreto e a aplicação da norma do Estado. Assim, a desconformidade do lançamento tributário com a norma positiva que define a base de cálculo do tributo ou contribuição não caracteriza a unidade formal por não se limitar ao aspecto formal do ato. O vício formal, de outro lado, é a espécie de vício que não se depende dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Nessa hipótese, cabe destacar que o procedimento de saneamento do vício formal não poderá representar a inovação ou o lançamento que não fere a própria essência da relação jurídico-tributária. É, então, que se depende da leitura dos artigos 59 e 60 do artigo do decreto 7235 e que eu transcrevo. Então, nesse sentido, cito dois precedentes dessa primeira turma, ambos, relatoria do conselheiro do vice-conselheiro Rafael Vidal de Araújo. Transcrevo aqui o trecho das emendas que trata de questão do vício material, no idade de lançamento do vício material e vício formal, aspectos que ultrapassam o vício formal. Então, nesse sentido, é o 910021462015 e outro também no mesmo sentido. Está sem o número aqui de referência. Então, o mesmo entendimento se aplica, entendo que se aplica aos preços altos que impõem a conclusão então pela materialidade do vício e pelo acerto da decisão recorrida. Nesse sentido, eu voto por conhecer e negar o movimento ao recurso pessoal do GFM. Esse é o voto, presidente. Ok, conselheiro André. Desculpa, o INTE, né? A gente está no item... 40. 40. Instituto de Floresta do Paraná. Conhecer e dar aprovimento ao recurso do contribuinte, é isso? É o outro arquivo. É que o 12 é do IRPJ. 12 é denúncia espontânea. E o 40 é a CSLL e a questão de vice-formula vice-material. Está tudo bem, André? Vou parar a gravação. Melhor, Edeli, vamos parar a gravação. Estou interrompendo.